A partir de agora você vai dançar o som deles O DJ que inovou a cena carioca Que se tornou um dos melhores DJs de funk Eletrodance do Brasil Com vocês e pra vocês Yuri, Yuri, DJ O papai chegou, o papai chegou Humildade, disciplina, sem neurose, sem caô A festa vai começar agora, o papai chegou Vem Mariana, Juliana, Julieta, Marieta Vem Aline, Yasmini, Jaqueline, Stephanie, Francine Vem a Carla, a Iara, vem a Maura, a Jussara, a Elisa, a Marisa Poxa, vem todo mundo Vem, vem, vem pra cá Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem pra cá Vem, vem, vem Vem, vem, vem Para, 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 para tudo Ela foi na minha casa tirar o meu sossego Ficou cheia de marra Depois pediu arrego Tremeu de pé na bamba Com meu desenvolvimento Quero ver tu rebolar Haha, no maior talento Eu quero ver tu rebolar Haha, no maior talento Agora essa mina é minha Porque eu sou ciumento Ela sabe rebolar Haha, no maior talento Ela sabe rebolar Haha, no maior talento E eu quero namoro Quero compromisso Quero casamento Que ela sabe rebolar Haha, no maior talento Ela sabe rebolar Haha, no maior talento Vem, 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 vem Ai meu coração Ai meu coração Ai meu coração Concentra, concentra Ai meu coração Oi gata, eu tô me apaixonando Eu tô me apaixonando Eu tô me apaixonando Então rebola me olhando Oi gata, eu tô me apaixonando Eu tô me apaixonando Eu tô me apaixonando Desce, desce me olhando Oi gata, eu tô me apaixonando Eu tô me apaixonando Eu tô me apaixonando Só consegue me olhando Oi gata, eu tô me apaixonando Tô me apaixonando, eu tô me apaixonando Tô olhando Vem Mariona Vem, 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 vem Vamo que vamo que vamo assim Vamo que vamo, que vamo, que vamo Vem todo mundo Vamo que vamo que vamo assim, vamo que vamo que vamo assim, vamo que vamo que vamo ver E une o DJ, sem comparação, mané Atenção mulher, vou te mostrar quem manda Eu vou logo avisando, hein Então novinha Fica de quatro na cama, fica de quatro na cama 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 É pra sentir pesão Se doer você reclama Então novinha Fica de quatro na cama Fica de quatro na cama Atenção mulher, vou te mostrar quem manda Eu vou logo avisando, hein Não, vou logo avisando pra não dizer que eu sou ruim Falar o negão é ruim Amanhã tá de cadeira de roda aí falando que o negão é... Então novinha Fica de quatro na cama Fica de quatro na cama É pra sentir pesão É pra sentir pesão Se doer você reclama Então novinha Fica de quatro na cama 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 Hoje vai, hein Eu não dou ideia porta Eu só dou ideia reta Se tudo der certo Hoje vai, né Se tudo der certo Hoje vai, né Só tem mina linda Inteligente Gostosa de mente aberta Se tudo der certo Hoje vai, né Hoje vai, né Eu não dou ideia Eu não dou ideia porta Eu só dou ideia reta Se tudo der certo Hoje vai, né Se tudo der certo Hoje vai, né Vai, 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 vai 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 Só tem mina linda Inteligente Gostosa de mente aberta Se tudo der certo, hoje vai dar... Hoje vai dar... Hoje vai, hein? Um bom de dois africanos, os brutos não vaciam Instinto de leão, pegada de guri Em você a sua prima pode chamar sua amiga Instinto de leão, pegada de guri Vem sentei, sentei, sentando, vem sentando sem estresse Vem sentei, sentei, sentando, vem sentando sem estresse Vem para o bonde dos negolossauros Na cadeia alimentar, cuidado antes que eu te pegue Aqui quem tá falando é o negolossauro Aqui quem tá falando é o negolossauro Faz tudo o que tu quer, faz o que você pede Aqui quem tá falando é o negolossauro Vem sentei, sentei, sentando, vem sentando sem estresse 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 Vem para o bonde dos negolossauro Yuri DJ não é qualquer ídima Ui sabe o que mais me excita? Sabe o que mais me excita? Quando olho as duas pra minha cara e eu falo por favor Olha bem, olha pro negão Pode me chamar de vibrador, vibrador e vibrador Pode me chamar de vibrador, vibrador e vibrador Fico parado esperando ser convocado, todinha a seu dispor Pode me chamar de vibrador, vibrador e vibrador Pode me chamar de vibrador, vibrador e vibrador Você pega com carinho, você usa com amor Pode me chamar de vibrador, vibrador e vibrador e vibrador e vibrador Isso, menininho, erasco Pode me chamar de vibrador, vibrador e vibrador Pode me chamar de vibrador, vibrador e vibrador Fico parado esperando ser convocado, todinha a seu dispor Pode me chamar de vibrador, vibrador e vibrador e vibrador Pode me chamar de vibrador, vibrador e vibrador e vibrador Você pega com carinho, você usa com amor Pode me chamar de vibrador, vibrador e vibrador e vibrador e vibrador e vibrador Yes, menininho Yes, menininho Yes, menininho Yuri DJ é o aço Eu tô sentindo sua respiração E as batidas no seu coração Você quer que eu pare, Suzy? Não, não, para não Não, não, para não Não, não, para não Continua cachorrão Não, não, para não Não, não, para não Continua vai negão Vou sentando, vou flutando E você na aflição Agora é minha vez, gata Você quer que eu pare? Não, não, para não Não, 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 para não Não, 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 não para não, Suzy Não, não, para não Não, não, para não Não, não, não Não, não, para não, hein Que isso? Tem que ter disposição Eu tô sentindo sua respiração E as batidas no seu coração Você quer que eu pare, Suzy? Não, não, para não Não, não, para não Não, não, para não Continua cachorrão Não, não, para não Não, não, não Não, não, para não Continua vai negão Vou sentando, vou flutando E você na aflição Agora é minha vez, gata Você quer que eu pare? Não, 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 para não Não, não, para não Não, não, para não Não, não, não para não, Suzy Não, não, para não Que isso? Tem que ter disposição Meninas, olha, 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 olha aquele cimento Embina, 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 bunda Fica de quarto Embina, 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 bunda Fica de quarto Vigar de quatro Para, 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 para Meninas, vai Empina, empina, empina bunda Empina, empina, empina bunda Empina, empina, empina bunda Figa de quatro Vigar de quatro Hahahaha Meninas, olha, 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 olha aquecimento Ipina, Ipina, Ipina bunda Ipina, Ipina bunda Ipina, Ipina, Ipina Fica de corra Ipina, Ipina, Ipina bunda Ipina, Ipina, Ipina bunda Fica de corra Para, 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 para Meninas, vai Ipina, Ipina, Ipina bunda Ipina, Ipina, Ipina bunda Ipina, Ipina, Ipina bunda Fica de corra Ipina, Ipina, Ipina bunda Ipina, Ipina, Ipina bunda Ipina, Ipina bunda Fica de corra Ipina, Ipina, Ipina bunda Fica de corra Música Música Menino, olha esse medo Música Olha o estilo dela, quando toca o batidão No ritmo da favela, vai, 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 vai fazendo a posição Vai descendo, até o chão, descendo, vai, descendo, até o chão, desce, 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 descendo Até o chão Se o som é viciante, ela tá tendo overdose, ela tá ficando estigante, olha só a metamorfose Ela é louca, se transforma, chegou quietinha agora, é a mais gostosa, é louca, é louca Ela é louca, se transforma, chegou quietinha agora, é a mais gostosa, que delícia Para, 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 pode parar E aí, ô Mr. Catra, fala aí qual que é o esquema Só pra aquela que representa Senta, em câmera lenta Será que cê aguenta, hein? Senta, em câmera lenta Na quatro por quatro, a gente zoa O uísque é tipo, cantabula é boa Ficando duro, o bagulho tá sério Não vai rolar o ar do sério Foi o dia que a orgia tomou conta de mim Eu saí na noite com o Brancão, essa noite não vai ter fim Sabe pra onde é que ele me levou, mano? Na 4x4 a gente zoa, o uísque é tipo, quanta mulher boa Ficando duro, o bagulho tá sério, vai rolar o adultério Na 4x4 a gente zoa, o uísque é tipo, quanta mulher boa Ficando duro, o bagulho tá sério, vai rolar o adultério Foi o dia que a orgia tomou conta de mim Eu saí na noite com o Brancão, essa noite não vai ter fim Sabe pra onde é que ele me levou, mano? Na 4x4 a gente zoa, o uísque é tipo, quanta mulher boa Ficando duro, o bagulho tá sério, vai rolar o adultério Foi o dia que eu vou mais triste no Youtube Is my love, is my love Se botar teu amor na vitrine ele nem vai valer 1,99 Ouça, um is my love Quer gravar o Is my love? Is my love Is my love Se eu botar o boneco na vitrine Elas vão gritar Bonecão enorme Bota a base aí, bota a base aí Is my love Is my love, se eu botar o boneco na vitrine Elas vão gritar, boneco é o imor Is my love, se eu botar o boneco na vitrine Is my love, se eu botar o boneco na vitrine Elas vão gritar, boneco é o imor Is my love, se eu botar o boneco na vitrine Elas vão gritar Is my love, se eu botar o boneco na vitrine Elas vão gritar Is my love, se eu botar o boneco na vitrine Elas vão gritar, boneco é o imor Essa vai, olha só, essa vai, tem meninas Essa vai, olha só, essa vai, tem meninas Foi, 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 foi A vida desse jeito, hein gatinha Pra pretinha, pra lourinha, pra ruvinha, pra morena Faz por merecer que eu faço valer a pena Faz por merecer que eu faço valer a pena Eu invado o teu e você vem no meu esquema Faz por merecer que eu faço valer a pena Faz por merecer que eu faço valer a pena Eu sou problemático e do que é problema Faz por merecer que eu faço valer a pena Faz por merecer que eu faço valer a pena Vem, vem, vem morena Vem, vem, vem morena Vem pretinha, vem ruivinha Vem lourinha, vem morena Vem, vem, vem morena Vem, vem, vem morena Vem pretinha, vem lourinha Vem ruivinha, vem morena Vem, vem, vem morena Vem, 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 vem morena Bagulha desse jeito, hein gatinha Vem pra pretinha, pra lourinha Pra ruivinha, pra morena Faz por merecer que eu faço valer a pena Faz por merecer que eu faço valer a pena Eu invado o teu e você vem no meu esquema Faz por merecer que eu faço valer a pena Faz por merecer que eu faço valer a pena Eu sou problemático e do que é problema Faz por merecer que eu faço valer a pena Faz por merecer que eu faço valer a pena Vem, vem, vem morena, vem, vem, vem morena Vem pretinha, vem ruivinha, vem lourinha, vem morena Vem, vem, vem morena, vem, vem morena Vem pretinha, vem lourinha, vem ruivinha, vem morena Tenta, senta, seda, tenta, senta, seda, tenta, senta, seda Agora vai Tenta, senta, seda, tenta, senta, seda, tenta, senta, seda Vai, vai, vai Tenta, senta, seda, tenta, senta, seda, tenta, senta, seda Vai, agora vai A peixinha tá que tá Oi, ela tá que tá Oi, ela tá que tá Quanta coisinha pra Coisinha pra E a moreninha como é que ela tá? E a moreninha como é que ela tá? Ta queita, queita, queita Com a coisinha pra Taqui, 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 ta Agora vai! A pretinha tá que tá, ela tá que tá, ela tá que tá E a moreninha como é que ela tá, e a moreninha como é que ela tá Tá que tá que tá que tá, tá que tá que tá, tá que tá que tá Toda lourinha, toda rosinha Tá que tá que tá que tá, foi ela tá que tá, outra coisinha pra Tá que tá que tá que tá, tá que tá que tá Tá que tá que tá que tá, outra coisinha pra Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá Tenta, senta, serva Agora vai Vai, vai Vai, vai Esse foi mais um set mixado e produzido pelo Yuri DJ O mestre do computador O mestre do computador Aí, curtiu? Uma atrás da outra Então ouça isso e muito mais Os melhores canais de funk do Brasil Acesse já www.youtube.com Barra super Yuri DJ E www.youtube.com Barra o mestre do computador O mestre do computador